Obrigado por vocês estarem aqui, depois do almoço principalmente, horário difícil esse, e é sempre uma, acho que é a segunda vez que eu dou essa palestra num horário como esse. Então eu já tenho uma certa experiência, vou tentar manter vocês acordados. Primeiramente, muito bem-vindo, a gente está começando aqui, então, na verdade nessa sala aqui, e todas as palestras serão agora, a partir de agora, sobre postgres, a gente vai ter aqui um PG Day, que seria, digamos, um dia só falando sobre postgres. A minha palestra é sobre postgres, nosso amigo elefante, eu gostaria também de agradecer a organização do FIS, por ter me convidado para participar do evento, e bom, eu espero então que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de conhecimento sobre a capacidade que o postgres tem de ser extensível, e de como a gente pode usar essa extensibilidade dele para as mais diversas situações, pode ser do nosso dia-a-dia, como pode ser para fazer algo divertido quando você está um pouco entediado. Bom, eu sou Dixon Guedes, e nós vamos falar então sobre postgres. isso, vamos lá. Ô tia, não funciona isso aqui não. Ah tá. Então gente, se meu elefante falasse, ele seria um poliglota. O que seria, na verdade, isso? Vocês conseguem enxergar daí? Tá meio ruim? Tá bom aí? Consegue enxergar aí, pessoal do fundo aí? Tá de boa? Então, se meu elefante falasse, ele seria um poliglota. Porque o poliglota, se a gente pegar o primeiro ali, que é o aquele que sabe ou fala muitas línguas. Sendo o elefante, o nosso postgres, na verdade, ele é capaz de falar muitas línguas. Ele é capaz de conversar conosco, através de interfaces, através de APIs, que são expostas para nós, para que nós possamos interagir com elas e construir algo novo em cima da própria infraestrutura do postgres. Então ele seria, sim, um poliglota. Também pode ser que, ou está escrito em muitas línguas. Isso também é interessante, porque o postgres permite isso. Nós vamos ver aqui que você consegue construir extensões no postgres. Simplesmente escrevendo isso em uma linguagem que talvez seja mais apropriada para o teu universo, para aquilo que você conhece. No nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar Python, por exemplo. E que disse da ave que é capaz de imitar muitos sons. Isso aqui não se aplica. Essa palestra vai ser uma viagem. A gente vai ver muitos conceitos, vai ver muita coisa misturada aqui, vai ver muita coisa, sei lá, louca. Mas a ideia aqui é passar uma mensagem para vocês, eu espero que até o final a gente consiga isso. Então a gente vai começar com uma hipótese. A ideia aqui é começar com a hipótese de quê? Seria possível que o postgres pudesse conversar conosco, pelo celular, como se ele fosse um amigo nosso? Não é porque eu sofro de algum distúrbio, que me sinto muito sozinho, que preciso conversar com o meu próprio banco de dados, mas seria possível isso? Então, um belo dia de manhã eu acordei com essa coisa na cabeça. E o que esse cara é que está falando? O que é isso? O que seria isso, na verdade? Então, para ser um pouco mais objetivo, para ser mais focado, a ideia seria o quê? Eu queria que, se alguma coisa ocorresse no meu banco de dados, num determinado evento, por exemplo, alguém criou lá um registro numa determinada tabela e violou uma integridade, vamos supor. Ou colocou um dado lá que eu não queira. Eu queria que fosse disparado um evento lá, para o meu celular, para o meu desktop, para o meu tablet. Ou seja, onde eu estivesse, eu queria receber uma mensagem que foi feita, que aconteceu alguma coisa lá estranha. Então, é em cima dessa hipótese que tudo isso aqui trabalha. Então, vamos começar essa viagem aí. E nós vamos falar aqui sobre Telegram. Pelo título da palestra, se meu elefante falasse, não dá para identificar muito o que eu ia estar falando aqui. Mas, pelo menos na descrição, eu coloquei algumas palavras-chave, para pelo menos ter algumas pessoas aqui para poder assistir. Porque as vezes o cara olha, o que o cara vai falar? Então, a ideia aqui, o que é? Até ontem teve uma palestra do Toledo, não sei se ele está por aqui, mas teve uma palestra dele muito boa, que ele tem uma biblioteca, que é em Python, que conversa com Telegram. E ele deu uma explicação sobre o Telegram. Então, se vocês puderem depois olhar a palestra dele, que foi gravada, provavelmente, deve conseguir ver lá pelo site. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu só vou dar um overview, que é o overview normal, que eu dou nessa palestra, mas que ele fez um detalhamento muito melhor. E a ideia aqui é falar sobre o Telegram. Quem aqui conhece o Telegram? Aí. E que tem ele instalado? Ah, bom. E que nesse momento ele está funcionando aí, que vocês estão com internet aí, está funcionando, vocês estão conseguindo falar com o pessoal. A gente vai precisar disso, tá? A gente vai fazer algo meio ao vivo aqui, então a gente precisa que isso funcione. Então, o Telegram, bom, enfim, é um mensageiro que você utiliza no seu celular, você pode usar ele no seu computador desktop, você pode utilizar ele no seu tablet. E ele é muito mais do que, como até o próprio Toledo falou na palestra dele, é muito mais do que o aplicativo que você instala quando o WhatsApp não funciona. Tipo, ele tem muitos recursos, ele tem uma API exposta que você consegue conversar com ele e você consegue fazer algo legal, que é o que a gente vai ver hoje aqui também, que seria os bots. Então, no caso, o Telegram, você pode mandar áudio, vídeo, gif, imagem, link, mensagem, normalmente. E, junto com o Telegram, você tem algo lá que é bem interessante, que seria os bots. Então, o bot seria o que ali no caso? Seria uma conta do Telegram que não é operada por uma pessoa. Ela é operada por um programa. Tem um programa do outro lado, que recebe mensagens, executa alguma ação e vai lá e responde. Então, vendo isso, eu olhei assim, eu vi uma oportunidade de não ter mais um amigo imaginário, de ter um amigo real, que é o meu post, eles conversando comigo pelo meu celular. Mas não para eu perguntar para ele, por exemplo, como é que está a memória do banco? Não, a ideia é que a gente consiga interagir em vários níveis. Não só de questionar algumas coisas que o banco possa me responder, mas também que ele possa, em um determinado momento, por exemplo, com uma trigger, alguma coisa assim, me mandar uma mensagem. Então, o que eu posso fazer com o bot? Eu posso integrar serviços, posso criar ferramentas customizadas, posso criar jogos e posso ter até, por exemplo, serviços sociais envolvidos. Tem alguns bots aí que você manda uma mensagenzinha para ele lá, com a tua localização, aí ele dá aquela olhadinha em volta para ver se tem outras pessoas ali que também estão conectadas e tal, e te manda lá um dadinho para você, esse aqui é o fulano, quer falar com ele? Ah, eu quero falar com ele. Daí ele faz um intercâmbio ali. Então, pode ser até uma rede social, um bot que é um gateway, que está ali no meio e você conversa com outra pessoa através dele. Bom, para o que a gente vai fazer hoje, a gente precisa ter um bot. Então, eu já tenho um bot criado aqui, então, não resolvi mexer nele, para a Lady Murphy não conseguir trabalhar nesse momento. Talvez a gente consiga criar ali, depois, sob demanda aqui, só para vocês verem, mas basicamente o que você faz? Você procura esse cara aqui, esse botfather ali, que eu não sei onde é que está o pontinho, e aí ele vai te dar esses comandos que você pode fazer através da própria interface do Telegram mesmo. Se está com ele no celular, ou se está com ele, por exemplo, no desktop, você pode procurar um bot chamado botfather, start a conversação com ele, e a partir dali você consegue, por exemplo, criar um bot, você cria um token de autorização, esse token aqui vai dizer que este bot é teu, que você pode fazer alguma coisa com ele, e assim vai. Então, em cima disso, o que eu fiz? Eu criei um botzinho para o post. Eu vou mostrar aqui, e depois eu vou entrar nos detalhes. Então, eu queria que vocês procurassem um bot, chamado aí no Telegram de vocês, procurem um bot chamado DBA Brasil Bot. Localize esse usuário, DBA Brasil Bot. Ele vai ser um botzinho construído em cima dessa interface do Telegram. Então, quem conseguir achar esse cara aí, dá um oi para ele. Dá um oizinho para ele aí, para ver se vocês acham. Vamos ver se o pessoal é rápido, se já tem alguma coisa aqui. Então, não sei se vocês estão me ouvindo aqui. Então, eu tenho aqui... Deixa eu aumentar para ficar melhor, né? Conseguem ler ali? Está de boa? Então, o que acontece? Eu tenho um banco de dados, eu estou aqui usando o PSQL, estou conectado aqui via terminal, certo? Estou num banco de dados chamado Fizzle... Fizzle 17. Então, estou ali, estou conectado, local host, numa porta, como usuário Guedes, e essa aqui é uma conexão de banco. Estou no meu banco de dados aqui. E nesse banco de dados, se eu der uma listada nos objetos que eu tenho nesse banco de dados, eu tenho ali uma tabela chamada Telegram, eu tenho uma visão chamada Telegram Chats, e uma visão chamada Telegram Last Messages. Eu acho que já deu tempo aí de vocês... Quem encontrou aí o DBA Brasil Bot aí? Já deram um oi para ele já? Vamos ver se vocês estão falando a verdade para mim, ou se vocês estão me trolando aí, né? Vamos dar um select aqui no Telegram, para ver o que vai acontecer. Se a internet estiver funcionando... A gente recebeu um monte de mensagem ali, né? Na verdade, se eu tentar mostrar isso um pouquinho mais organizado, o que eu tenho ali? Eu tenho dados que vieram de algum lugar dessa tabela, por algum motivo estão aparecendo aqui, na minha máquina, coisas que vocês mandaram para um bot que está no Telegram. Então, se vocês olharem, a gente tem ali um update ID, que é um valor que depois eu explico para vocês, um chat ID, e uma mensagem, que é um campo que está lá, físico, né? Beleza? E eu tenho um payload. Esse payload está em JSON ali, para uma questão de conveniência. Como o Postgres, eu estou usando aqui a versão 9.5, o Postgres, ele tem suporte nativo ao formato JSON, eu preferi fazer isso. Ao invés de criar uma tabela, com todos os campos possíveis que poderiam retornar, dessa chamada, que de alguma forma o meu banco fez lá, para a API do Telegram, eu fiz o quê? Eu criei um campo payload, que é do tipo JSON, e ali eu coloco o retorno dessa API. Então, se eu der uma olhada aqui na tabela do Telegram, são esses os campos que ela tem. Infelizmente, está aparecendo algo chamado bot ID. Vocês esqueçam ali, ou não decorem, por favor, porque ele é o token que foi gerado especificamente para o meu bot. Então, por favor, eu vou limpar aqui, para que não dê tempo de vocês decorarem de cabeça. Mas aquele bot ID, que vocês estão vendo ali, foi uma implementação que eu decidi fazer assim, porque eu implementei isso em cima de uma API do Postgres, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, em que eu posso definir algumas opções para uma tabela especial, que é uma tabela, na verdade, que contém dados estrangeiros, é uma tabela externa, na verdade, e eu disse que ela teria um cara chamado bot ID, que seria para ter aquele token, para dizer que esta tabela Telegram aqui, é este bot que vocês estão conversando. Então, poderíamos criar um outro bot, eu poderia mudar esse bot ID, ou eu poderia, inclusive, ter uma outra tabela aqui, e cada uma seria um bot diferente, por exemplo. Ah, daí já começa a brincadeira, né? Bem legal. Como isso aqui funciona com JSON, vamos dar mais uma olhada, ainda assim, consumindo a API, tá? Vou dar uma olhada para ver o que eu consigo consumir aqui. E eu vou fazer aqui uma consulta. Dentro desse payload, como é JSON, eu vou usar aqui a sintaxe do Postgres para eu conseguir achar um valor de uma determinada chave, ali dentro desse JSON. Então, nesse caso, eu vou usar um operador especial, aqui, e eu vou, se vocês olharem aqui, percebam que eu tenho update. Dentro de update, eu tenho um objeto, né, aqui, message. E dentro dele, em algum ponto aqui, eu tenho aqui o Eduardo aqui, eu tenho aqui o username, eu tenho a mensagem, em algum ponto aqui. Essa mensagem eu estou mostrando aqui. Mas em algum ponto, que o cego aqui não está conseguindo enxergar agora, nesse momento, deve ter uma mensagem. Ah, está lá em cima, lá. Opa. É que o microfone estava na frente. Então, aqui, ó, o texto que o cara mandou está aqui dentro. Ah, beleza. Então, eu vou usar a sintaxe do Postgres para navegar dentro de um JSON que veio de uma API externa do Telegram. Então, vamos lá. Update. Eu vou navegar dentro de Update, eu vou para dentro de Message. Essa é a sintaxe do Postgres, na verdade, para isso. Não tem as flechinhas lá do JavaScript, por exemplo. O pontinho, né, não tem. Text. Eu vou mostrar aqui também o chat ID, só para vocês verem. E vou mostrar também dentro do payload. Payload. O que mais que eu vou mostrar aqui? Não, eu não vou mostrar o nome da pessoa, eu vou deixar isso anônimo. Cada um vai saber a mensagem que mandou, né? Opa, nem acabou a palestra, já tem gente gostando, né? Dá para escrever aqui, dá para escrever ali, né? COSINF. Boa tarde. Beleza. Bom, aqui está bagunçado, né? Deixa eu só mostrar agora, bonitinho aqui, para ver se fica melhor. Aí, ó. Eu tenho um resultado de uma consulta que eu estou fazendo numa tabela. E aí, várias informações. Beleza, muito legal. O que eu poderia fazer? Esse chat ID é um identificador único que o Telegram tem para dizer que aquele chat é teu. Então, você foi lá, você pegou e mandou uma mensagem lá para ele. Então, é um chat ID. Essa conversação entre ele e você está nesse chat ID. Legal. Agora, o que a gente pode fazer com isso, né? Você deve perguntar, e daí? E daí, beleza. E daí, o seguinte. No Postgres, eu consigo inserir dados numa tabela. Posso fazer dados, né? Posso fazer um insert. Into. Uma tabela qualquer. No caso, a tabela nossa é essa tabela estrangeira. Telegram. E o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu posso inserir dados nessa tabela. Eu já tenho, acho que até um modelo aqui. Deixa eu ver se... Se eu tenho aqui só para mostrar para vocês. Se eu já tinha prontinho aqui. É, beleza. Vou fazer na mão aqui. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esse cara que falou bastante aqui. Não sei quem é. Chat ID. Sintaxe normal do Postgres, tá? Payload. Payload. E aqui, eu vou passar que valor? Eu vou passar... Esse ID aqui. Na verdade, eu errei. 11, 2... É, beleza. Aqui, como o Payload é JSON, eu tenho que mandar um JSON aqui. Como se eu estivesse conversando com a API do Telegram, usando o próprio formato que ele espera. Eu criei uma função para tentar facilitar um pouco. E essa função retorna um JSON. Eu passo um texto aqui para ele. Eu passo um texto aqui para ele. Essa aqui é a sintaxe do Postgres, que é permitida fazendo o Postgres. E esse message aqui retorna um JSON para que eu possa, então, utilizar ele e enviar lá para a API do Telegram. Opa. Se tudo der certo, quem foi que recebeu o Oi aí? Levanta a mão. Recebeu o Oi? Beleza. Então, assim, se eu posso... Ali não vale. O cara não vale. Então, eu acho que todo mundo merece receber um Oi do bot. Então, o que a gente poderia fazer? No Postgres, eu posso trocar esse Veloys aqui por uma consulta. Eu posso trocar esse Veloys aqui por uma consulta. Então, nada mais justo do que essa consulta... Ser aquele nosso Select ali acima. Então, eu vou pegar esse Selectzinho aqui. Legal. Vou tirar esse Payload daqui. Vou usar minha função mágica aqui para me ajudar a fazer isso. Isso aqui é algo da sintaxe do Postgres. Eu poderia fazer assim também. Posso fazer assim também. Então, se você ver aqui, esse Select só retornou dados. Olha só o JSON que ele retorna. Então, para não fazer algo, para não ter que digitar esse JSON inteiro, o que eu fiz? Eu criei a funçãozinha que retorna isso. Mas ela retornou para mim. Ela não foi para vocês. Por quê? Porque eu não inseri no Telegram. Bom, então vamos lá. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. E se funcionar, como eu espero que funcione, acredito que muitos de vocês aí devem estar recebendo alguma mensagem. Quem receber a mensagem pode levantar a mão aí para mim, por favor. Não. Ninguém recebeu? Que pena. Deve ser a internet, então. Outro estava me trolando, né? Não? Nada expectativa? Demorou um pouquinho, né? Hã? Não, não. Vai assim mesmo. Hã? Vai receber dois, né? Vai receber um para cada mensagenzinha que está ali, né? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, gente? Ele está trabalhando, deve estar mandando para vocês, vocês devem estar recebendo aí. Quem não receber aí, se sentir assim, poxa, não recebi e tal, depois dá um toque. Mas vocês perceberam que, para mim, a interface é uma tabela, né? É uma tabela, eu não estou vendo aqui, eu não estou vendo detalhes, salvo esse JSON que está aqui, que eu sou obrigado a mandar num formato, mas foi porque eu decidi assim, eu poderia simplificar isso, né? Salvo isso que está acontecendo, né? Que eu tenho que trabalhar com o JSON, que não é nada demais, até porque é nativo do Postgres, então vocês têm uma sintaxe própria para isso. Eu estou conversando com uma tabela. E isso nos remete para uma camada de abstração que o banco de dados relacional nos dá, que é justamente essa capacidade que você tem de não... Você não precisa entender, você não precisa entender, e aqui acabou agora? Então, 72 pessoas devem ter recebido essa mensagem, espero que sim. Então, o que aconteceu aqui? Aqui o Telegram, ela é uma tabela externa. Ela é uma tabela que busca dados estrangeiros numa fonte de dados externo. Mas você, como desenvolvedor, por exemplo, como DBA, você não precisa ter detalhes de implementação. Eu usei sintaxe do Postgres. Salvo uma função que eu criei para facilitar, o resto disso aqui é Postgres puro, na verdade. Salvo que, obviamente, para poder fazer essa comunicação, eu implementei isso de alguma maneira. Então, esse nível de abstração que o banco de dados permite, e tem uma época, nossa, quem faz faculdade, que vê a matéria de banco de dados, que daí tem lá a parte de, ah, a banco de dados relacional, no caso, a abstração do modelo e tal. É um pouco isso aqui. Você não sabe como que está implementado fisicamente aquele Telegram, mas você sabe que funciona aquilo ali. Você usa as regras de sintaxe do banco, select, update, e, no caso, delete também. E você pode interagir com uma tabela estrangeira. Então, se a gente for um pouquinho mais aqui, à frente... Deixa eu só achar onde é que está... Se a gente for um pouquinho mais aqui... O que a gente tem, na verdade? Mostrei para vocês um pouco aqui... Esse cara aqui. Telegram FDW. Que foi o que eu mostrei para vocês. Então, lá no GitHub, a extensão que permite fazer isso dentro do Postgres está lá publicada. Tem algumas modificações, a gente vai ver aqui, mais algumas coisas, mão na massa também. Mas, basicamente, o que vocês viram foi a interação desse FDW aqui. Esse FDW é de Foreign Data Wrapper. Então, ele é um adaptador de dados estrangeiros, dados externos ao banco de dados. É a mesma API que permite, por exemplo, um Postgres conversar com um banco de dados MySQL. Você tem uma tabela dentro do banco, Postgres, você dá um selectzinho nela lá, bonitinho, pá. Na verdade, é que a tabela não está ali. Não é dele. Ela está lá no banco MySQL. Pode ser um banco Oracle. Pode ser um LDAP. Pode ser um MongoDB. Então, até interessante que, em uma das últimas versões do Mongo, saiu uma esquema para usar o Mongo, por exemplo, com BI e ferramentas como, por exemplo, Tableau e tal. E, na verdade, foi feita uma extensão usando esta mesma interface aqui de FDW. Como essas ferramentas trabalham com Postgres, eles criaram uma camadinha ali, em FDW, para que a ferramenta conectasse no Postgres, e aí o Postgres fosse lá no Mongo e fizesse as consultas e trouxesse e entregasse para a ferramenta. Tem um artigo bem interessante na internet. Procurem sobre isso. Eu não vou dar mais detalhes aqui, mas é bem interessante as opiniões sobre isso. Bom, nesse caso, que utilidades você consegue ver aqui? A gente viu o quê? A gente viu consulta, que você consegue obter dados, e a gente viu inserção na tabela, que você consegue enviar. Então, você imagina que você pode ter ali, usando esse maquinário, você pode ter a sua aplicação interagindo com usuários dela, por exemplo, através do próprio banco de dados. Sem ter que escrever nenhuma API específica para trabalhar com o Telegram. Você usa o seu próprio banco de dados, usando ali o Insert, usando o Select, e você conversa, então, com um usuário da sua aplicação, por exemplo, através do banco. Porque você se abstrai daquilo ali, através da própria interface que você tem. Agora, como que foi implementado tudo isso? Então, um pouquinho de teoria, agora a gente vai voltar para ver mais algumas coisas ali, que eu coloquei, para ver até que ponto a gente pode chegar. Nesse caso aqui, respire um pouco, que agora vai vir um pouquinho de código. Bom, o Postgres, ele tem uma incrível capacidade de ser extensível. Eu já falei isso mais cedo aqui. Mas é essa capacidade de extensibilidade do Postgres que liberta a gente de ficar preso a uma ferramenta, de forma que você só faz aquilo que ela entrega para você. Não, você precisa, você tem uma necessidade específica, e você quer continuar usando a sua ferramenta. Você não quer acoplar uma outra ali, você quer usar a sua ferramenta, o seu Postgres, e usar a capacidade que ele tem de estender a sua própria arquitetura, a sua própria estrutura, em termos de funções, de tipos, de dados, enfim. E, através disso, fazer algo que seja de benefício próprio, para aumentar o valor do seu produto, enfim. Vendo isso, como a gente viu aqui, o Postgres, ele pode ser dito que ele não é apenas um sistema gerenciador de banco de dados. ele é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações. Porque você consegue, no Postgres, escrever, estender ele, através da escrita, de extensões, sejam, por exemplo, em linguagem C, que é como o Postgres é escrito, como também você pode fazer uma extensão utilizando outras linguagens. Como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele é orientado a catálogo. O catálogo do Postgres é onde estão a definição, é o metadados. Então, está a definição sobre como as tabelas e os objetos do banco estão definidos. Então, se vocês verem ali, por exemplo, todas as funções de agregação do Postgres estão no catálogo aqui. Então, se você der um select na pgAggregate aqui, você vai ver lá todas as funções de agregação. Average, suma, max, min, count, enfim. pgClass. Se você der um select aqui, você vai ver as tabelas do seu banco, objetos em si, sequences. E assim vai. pgDatabase. Você vai ver ali quais são os bancos de dados na sua instância. Foreign Data Wrappers, que é o que a gente está vendo aqui. E assim vai. Index, por exemplo. Então, o que acontece aqui é que, como o Postgres é orientado a catálogo, você consegue estender ele através da inserção de dados aqui. Claro, quando você dá um create, por exemplo, quando você dá um create table, por exemplo, o Postgres vai inserir dados em algumas tabelas aqui. Como, por exemplo, na pgClass, na pgAttribute, que não está aparecendo aqui. Ele faz isso para você. Você não precisa inserir manualmente isso. É ele que faz isso para você. Quando você dá um create function, create ou replace function, por exemplo, ele também está jogando aqui em uma pgProc, que não está aparecendo aqui também. Você pode criar um operador especial. Se você precisa de um operador especial para fazer uma coisa específica para você, você tem uma função que faz algo. Você quer um operador que consiga executar aquilo ali para você? Você consegue dar um create, operator, e criar um operadorzinho especial lá. Vamos supor que você quer criar um operador especial lá para quando você faz divisão por zero, não dar um erro, por exemplo. Você consegue, por exemplo, criar um operador e jogar... O Postgres vai jogar para você aqui dentro. Então, como ele é orientado a catálogo, é através daí que você consegue estender. Porque ele vem com aquele catálogo mínimo, que são as coisas padrões implementadas do Postgres, e a partir dali você vai estendendo ele. Então, por exemplo, operador. Um exemplo que eu dei. Lá tem operador de soma, diminuição, subtração, divisão, multiplicação, e você pode criar um operador que você quiser. Tipo. Já vem com os tipos integer, numeric, text, JSON, JSONB, você pode criar o teu tipo próprio lá. Language. Já vem ali com plpgsql, você pode instalar ali plperl, plpython, por exemplo, para você escrever dentro. Nesse caso aqui, é interessante, porque você vem com plpgsql, que é padrão. Mas, às vezes, você tem um cara muito bom na tua equipe, que, por exemplo, desenvolve em JavaScript, ou o cara desenvolve em Python, ou desenvolve em Perl, e você quer extrair um pouco desse know-how que ele tem, e criar alguma coisa, mas dentro do banco. Você precisa escrever uma lógica aqui dentro, mas tem que estar rodando dentro do banco, mas o cara que está sobrando aqui para fazer isso para mim, é um cara que escreve muito bem em Perl, mas ele não entende de plpgsql. Então, você pode ter o plperl, e o cara escreve código dentro do banco em plperl. Assim como plpython, que é em Python, e plv8, que eu coloquei ali do lado JavaScript, porque é escrever código em JavaScript dentro do banco de dados. Então, para quem trabalha com front-end JavaScript, back-end Node, e mais o banco, o banco também pode escrever em JavaScript se ele quiser escrever tudo em uma linguagem só. E aí você pode criar a tua linguagem também. De alguma forma, você pode chegar ali, por exemplo, e criar a tua linguagem. Claro que existe o quê? Existe uma interface interna do pôsteres específica para esses casos. No caso do operador, existe uma interface que, através do próprio banco, você consegue criar o operador, criar uma função, beleza. Agora, no caso da linguagem, você vai ter que descer um pouco. E nessa descida, você cai lá no C. Não estou dizendo que você está decaindo. Na verdade, estou dizendo que você está indo mais para o baixo nível. E aí, lá no C, que muita magia acontece. Então, é lá que você consegue, por exemplo, criar a tua própria linguagem. Ali. Até aqui. Alguém quer desistir? Não. Beleza. Vamos lá, então. Foreign Data Wrappers. Já falamos um pouco, então, do catálogo, extensibilidade, que a gente consegue estender o post, algumas coisas você consegue fazer dentro dele mesmo, e algumas você precisa ir lá para o universo do C. Citei, então, linguagem, que a gente não vai mostrar aqui, mas, no caso do Data Wrapper, é interessante. Porque isso aqui é uma especificação que existe na SQL Med. É um padrão, é uma ISO, no caso, e que é para trabalhar com federação de dados. É o que permite, de um post, que você consegue ler um arquivo TXT. Por exemplo, você tem um arquivo TXT e você quer mostrar ele como uma tabela lá dentro do banco. Dá para fazer. Você tem um servidor LDAP, que tem todos os seus usuários, mas você tem uma aplicação que não consegue trabalhar com LDAP, por exemplo. Mas você consegue botar uma outra consulta nela. Opa, você pode plugar lá um FDW de LDAP, montar uma consulta em cima, e a aplicação só faz um select no banco. Beleza? Existem, por exemplo, para trabalhar, como eu já falei, integrando com Mongo, com MySQL, enfim, a ideia é que esse carinha aqui, ele te dá essa API para você fazer isso. Beleza? Então, aqui tem, ó, file FDW, que é para arquivo, postgres FDW, ou seja, um postgres pode conversar com outro postgres. MongoDB. E aí tem um carinha aqui, então, na verdade, aqui, né? Na verdade, aqui tem file FDW, file FDW, postgres FDW, mais que é FDW, Mongo FDW, e tem aqui o Multicorning. Multicorning. Esse carinha a gente vai ver aqui, porque foi através dele que eu consegui construir essa interface com o Telegram. Então, tem um exemplo aqui, ó. Começo criando a extensão postgres FDW, aqui eu estou mostrando um exemplo de como um postgres conversa com outro. Então, eu tenho lá o postgres, né, FDW, eu tenho lá, eu crio um server, que usa aquele Foreign Data Wrapper, aí ele tem lá o host, o nome do banco, a porta, enfim. Eu crio um mapeamento de usuário, para dizer que eu tenho um usuário aqui, que quando ele se conectar lá, você mapeia com aquele usuário que está configurado ali. Porque, de repente, eu tenho um usuário do meu lado de cá, que é o usuário com a aplicação 1. Mas, quando ele for conectar naquele outro banco, eu quero que ele se conecte lá como se fosse o usuário consulta com a senha consulta. Porque, claro, é federação de dados. De repente, você está conectando em um outro servidor, nesse caso é um postgres, mas você poderia estar conectando lá no servidor LDAP, que exige uma outra autenticação com outro usuário. Enfim, então, como é que você mapeia o usuário que está aqui com o usuário que está lá? Assim. Aí eu crio uma tabela pessoa, mas, na verdade, percebam que tem uma palavrinha mágica ali, que é estrangeira, e aí eu digo que ela vai usar o servidor de consulta. E aí eu digo que lá nesse servidor de consulta, ela está ali com o esquema recursos humanos. E lá ela não se chama pessoa, ela se chama TB funcionário. É um exemplo. Então, vocês percebam que aqui eu estou me comunicando com um outro banco de dados postgres, então as coisas são mais comuns ao universo do postgres. Beleza? Aí, só para exemplificar, eu faço um análise ali, numa consulta, select asterisco para uma pessoa, where, cpf, igual a alguma coisa, e vocês percebam que ocorre aqui, um remote SQL. E percebam que ele envia o where para lá, para o servidor. Então, ao invés de ele ir lá, pegar toda a TB funcionários, trazer para cá como se fosse pessoa, e aí filtrar, aqui ele já faz isso, lá. Então, vem menos dados. Isso é um detalhe de implementação do postgres FDW. Por quê? Porque quem o fez assim, fez ele assim, quis fazer assim, por uma questão de otimização. Então, essa responsabilidade é de quem implementa o Foreign Data Wrapper. Certo? Aqui é um exemplo bem superficial, usando daí o Multicorning, para fazer um FDW. Então, é você, não tendo que programar em C, por exemplo, mas usando o Multicorning. Então, vamos supor que você vai gerar ali um, você quer um um Foreign Data Wrapper que gere dez valores lá, constantes. Aí, cria uma tabela, e faz um select. Vocês percebam ali que tem aqui um Wrapper ali, ó. MyFDW, constante, Foreign Data Wrapper. Então, este, este carinha, na verdade, é como o Multicorning vai procurar na biblioteca dele esta classe para poder retornar esses dados. Confuso, né? Por que ele faz isso? Porque o Multicorning, ele usa a linguagem Python para que você escreva um Foreign Data Wrapper na linguagem Python, de forma que você implementa apenas alguns métodos. Você tem lá um método de insert, de update, de select, de delete. Você implementa eles dentro de uma classe sua que você instala com pip mesmo. Quem aqui programa em Python? Legal. Então, ó. No caso, lá tem o pip, lá install. Então, você cria lá uma estruturinha, dá um pip install, pronto, está instalado lá no Python. Uma vez que está instalado no Python, lá na LibPath dele, você consegue chamar aqui. E se esse cara implementa os métodos básicos para um Foreign Data Wrapper, que o Multicorning, no caso, está fazendo esse encapsulamento, na verdade, então a parte chata do C ficou com o Multicorning, e a parte um pouco mais divertida, um pouquinho mais alto nível, que é o ladinho do Python, fica, então, a cargo desta classe aqui que está lá. Então, eu tenho uma lib, uma fdw, que tem uma classe lá dentro, constante, Foreign Data Wrapper, o Multicorning procura lá na lib do Python isso, que está lá instaladinho, e aí ele começa a executar as operações. E aí, quando eu faço um select asterisco from constantes, vem essa saída aqui. É só um exemplo. Como que isso foi implementado, como uma coisa é implementada em C, como uma coisa é implementada em Python, no caso, comparando os dois mundos, o Postgres FDW, por exemplo, que é um FDW escrito em C, e o Multicorning, que permite você escrever FDW em Python. Começa com a fase de leitura, começa com uma fase de leitura, que no caso é em C, basicamente são a implementação dessas funções aqui. Então, quando você dá um select asterisco from Telegram, por exemplo, ele começa um begin for in scan, ou seja, ele começa a fazer um preparo para se conectar lá fora, aí ele vai lá e põe, conectei, agora é uma interação, ou seja, vai vindo dados, para cada dado que está vindo, ele vai fazendo um laço ali, ele vai consumindo, até uma hora que para de vir dados. Quando não vem mais dados, na verdade, ele termina o fora em scan. E é isso. A interface em C, mais baixo nível, é essa. Se você implementar em C essas funções aqui, você já tem um fora em data wrapper. Ou seja, basicamente o que é? Você fez uma consulta na tabela. Então ela vai ter que ir lá buscar algum dado. Ela é estrangeira. Então ele começa lá no begin. Begin for scan. Ali pode ter uma conexão socket para não sei aonde, para o foguete da NASA. Ali pode ter um... conectar na cafeteira. Aqui você conecta. Depois ali no iterate, após conectar, você começa a receber... De repente, o conecta faz uma consulta, por exemplo. Mas conectou, fez uma consulta, lá no outro lado, ele começa a vir para cá. E aí esse código vai consumindo e vai iterando, até não vir mais nada. E finaliza. Isso em C. Está ali a referência para quem quiser se aventurar. E aqui é para a escrita. Porque assim como você pode fazer um select, você pode fazer um insert também. De repente, você vai inserir lá um... inserir um código lá no foguete da NASA. Você vai inserir lá um... um pão na tua torradeira. Você vai... Enfim. Então aqui você também tem esses métodos aqui. Que basicamente é planeja, inicia um processo de modificação lá no outro lado. E aí vai descendo. Aí você tem lá... Você pode executar no outro lado um insert, um update, um delete. Está aqui no meio. E depois ele finaliza. Então, na verdade, você consegue mandar comandos para o outro lado. Através dessa interface. Beleza. Muito legal. Dá para fazer. É divertido. E como que isso... é no multicorne? É assim. Tá? Você tem aquela classe lá, por exemplo. Que está dentro de uma lib sua. Se dentro daquela classe você implementar o execute, o insert, o update, o delete, aqui dentro vai código Python. Dentro de cada desse método aqui. Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui. Ah, tem um exemplo aqui, na verdade. Então, esse aqui é o exemplo daquele constante lá. Essa estrutura de arquivos. Ali está o setup. Enfim. Ballerplate. Ah, e aqui é o código. Aqui é o código que gerou aquele teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 5. Eu só implementei o quê? O execute. O execute é o do select. Eu não faço insert, não faço update, não faço nada. Então, está aqui. É um códigozinho em Python, que basicamente faz o quê? Ele faz ali um for index. Ele vai lá de 0 a 9, no caso. Que é o total de registros que apareceu. Lá apareceram 10 registros. E aí eu crio ali um dicionáriozinho ali, vou só preenchendo e depois eu retorno. Então, quando ele dá esse yield line aqui, é quando ele retorna e aí o post vai lá e mostra para você. Agora você já deve estar vendo aí o spoiler que eu estou dando do que eu fiz, né? Eu simplesmente implementei o select aqui dentro do execute usando o multi-corner. Um select, que na verdade não faz o select, ele faz uma consulta API do Telegram lá fora. Então, a questão é que, a jogada aqui, é que cada vez que eu dou um select asterisco from Telegram, essa classe é instanciada, ela é inicializada ali, e aí ele vai verificar, né? O que eu estou fazendo? Ele está fazendo um select. Então, quando ele está fazendo um select, ele instancia essa classe, dá aquela inicialização e ele vai executar o método execute. Passando os qualificadores ali e as colunas que eu estou usando. Então, quando eu dou um select, vou até mostrar para vocês aqui um exemplo, para ficar mais claro. Se eu fizer isso aqui, Se eu fizer isso aqui, por exemplo, o que acontece aqui? Esta parte aqui são as colunas que eu estou passando. E esta outra parte aqui, que é o where, que é o meu predicado, digamos assim, são os qualificadores. Lá dentro do, se você for olhar o código fonte do Postgres, você vai achar algo chamado calls, que é de qualifiers, que é isso aqui. Então, quando eu mando aqui, por exemplo, se o chat ID é isso, ou o chat ID é isso aqui, este chat ID igual a um, ou o chat ID igual a outro, este cara aqui é aquele calls, que entra numa estrutura lá, já feita no Python, para que você saiba qual é o operador, e quais são os qualificadores. Então, lá você pode até brincar com isso. Você pode usar esse where que você está passando para o Foreign Data Wrapper, para montar alguma coisa ali. Lá naquele slide que eu mostrei, o Foreign Data Wrapper do Postgres, o que a gente tinha? A gente tinha lá um explain que mostrava que foi executado um SQL remoto. Lá, e esse remote SQL tinha lá a clausula where. E só tinha os campos que constavam na tabela. Então, ele usou isso. Ele usou as colunas e os qualifiers para montar esta consulta que ele fez lá externamente. Então, basicamente, a ideia é em cima disso. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Só que eu implementei não só o execute, ou seja, não só o select, eu implementei também o insert. Bom, mostrando um pouco mais aqui para vocês do bot, como eu implementei o insert, tem outras coisas que eu acabei fazendo no insert. Como, por exemplo, eu vou fazer algo aqui, e eu espero que vocês recebam aí na... eu espero que vocês recebam aí na... na tela de vocês. Aqui, ó. Esse insert aqui. Então, eu estou fazendo insert no Telegram, que é a minha interfacezinha. Chat ID e o payload. Aqui, esse ID é um ID qualquer, eu posso botar o ID de qualquer um aqui. E aqui eu tenho... O que eu fiz? Eu criei uma função auxiliar chamada message, para eu passar algumas informações especiais ali para ela. Então, nesse caso aqui, nesse caso aqui, tem algo bem interessante no Telegram, que eu usei aqui nessa função. Aqui, o que eu faço? Eu vou passar um texto, e aqui eu vou passar esse... RKM aqui. Se vocês deram uma pesquisada na API lá do Telegram, vocês vão ver que, na verdade, este... RKM aqui, eu fiz ele retornar isso aqui, ó. Não, isso aqui, na verdade. Isso aqui. Olha só. É uma função, tá? É uma função que ela simplesmente me retorna um JSON. Ela me retorna um JSON. Esse JSON é um array, de arrays, que tem um formato que, quando você manda isso para o Telegram, ele mostra para você um conjunto de opções, como se fosse botões, por exemplo. Então, eu vou... Eu vou mandar... Eu vou mandar isso para vocês aqui. Deixa eu só... Ver onde é que está a minha consulta. Está aqui, ó. É bem aqui que eu vou colocar mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês uma mensagem que deve chegar aí, provavelmente, alguns botões para vocês escolherem. Por que eu fiz em forma de função? Isso aqui tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o Foreign Data Wraper em si? Tem alguma coisa a ver com o Telegram em si? Não. Na verdade, como eu tomei uma decisão de que toda a comunicação fosse feita através de um campo chamado payload, e ele é em formato JSON, eu criei aí uma restrição ao qual eu tenho que conversar com ele através de JSON. Então, para eu não ter que ficar escrevendo JSON na unha, eu criei algumas funções auxiliares. Basicamente, esse LN, ele vai criar uma linha, o BTN vai criar botão, e é assim. E aí vocês já vão entender o que é, porque eu espero que quando eu fizer isso aqui... O que é que eu errei aqui? Tinha uma a mais, né? É, coisas de... Eu não posso usar Distinct. Eu não implementei o... É, eu não implementei... O... O... O Multicore não implementa... Ué? Ah, sim. Claro, né? O Message, na verdade, é que faz para mim esse papel de que converte num formato que ele vai aceitar. Na verdade, eu já tinha pronto aqui, né? Não sei por que que eu... Mas, enfim, só para mostrar para vocês. RKM... Então, esse Message, na verdade, é a função que vai pegar esse resultado que eu mostrei para vocês anteriormente, e aí sim ele vai encapsular no objetozinho, que é o que vai ser enviado lá para o Telegram. Nossa, zoou tudo aqui. Murphys, né? O que eu quero fazer aqui? Na verdade, eu quero receber essa lista do chat ID de vocês. E do chat ID de vocês que estão lá no Telegram, deu aquele erro do sorte aqui, porque o Multicore não está implementando ordenação. Então, o Distinct faz uma ordenação lá para poder fazer o Distinct e não funciona. Então, por isso que ele não deixou fazer. Mas aqui, se tudo der certo, eu deveria, então, aqui agora, mandar isso aqui para o outro lado. E vamos ver o que acontece. Erro. Tá, agora está indo. Deve estar indo. Se alguém receber aí, por favor, levante a mão. Ninguém levantou? Não deve estar recebendo. Deve estar fazendo a conexão com a internet, com a zerada toda, deve demorar um pouco. Mas vocês devem receber aí com vocês, provavelmente, um botão, alguma coisa, que é da própria interface do Telegram. Chegou aí? Provavelmente tem dois botões em cima, um embaixo, chamado teste, e percebam que um deles deve estar pedindo, acho que é a localização. Se você clicar nele, se você clicar nele, deve pedir a localização de vocês. Se vocês responderem com essa localização, na hora que eu der o select, vai aparecer também essa localização. E aí você pode usar isso para interfaciar, por exemplo, com uma aplicação geolocalizável. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Aqui eu só criei uma funçãozinha que me permitisse só fazer essa estruturinha. Eu podia fazer uma calculadora, na verdade, com 3x3, por exemplo. E aí vocês iriam receber ali a calculadorazinha, tal, com o botão. Isso é algo legal do Telegram, que ele permite você interagir simplesmente através de botões, por exemplo. E está indo ainda. Beleza? Aí tem uma outra situação aqui. Tem uma outra situação aqui. Que eu vou fazer. Que eu acho que eu tirei, na verdade. Que eu também botei esse carinha aqui. Voice. Já vou mandar agora, porque pela demora, eu acho que até o final da palestra deve chegar para vocês. Mas o que eu fiz aqui? Essa message, ela recebe três parâmetros. Ela está escrita em PLSQL. Ela recebe três parâmetros. Um parâmetro é texto. E outro parâmetro é JSON. Que, na verdade, daí esse LN é que faz isso. Retorna um JSON. E o terceiro parâmetro é texto também. O que acontece? Alguém não recebeu aí? Só para eu saber. Alguém que tinha mandado a mensagem para o bot não recebeu a mensagem? Não, né? Você? Lady Murphy, né, cara? Então, sinto muito. Quem sabe essa você receba. Não deu nenhum erro de sintaxe. Mas provavelmente vocês devem estar recebendo uma mensagem agora. Essa mensagem, eu espero que vocês recebam ela e essa seja uma mensagem de áudio para vocês. E eu espero que esse áudio funcione. E eu estou aqui só dentro do Postgres fazendo isso. Eu nem abri aqui uma interface, o que eu tenho aqui? que é um Telegram. Que eu também recebi aqui. Recebi botão 1. Recebi botão 1. Recebi teste. Esse botão provavelmente pede localização, mas eu estou aqui. E eu já devo ter recebido aqui uma mensagem. Bom, eu pelo menos recebi. Então, o que eu fiz? Através do Postgres, eu mandei uma mensagem para vocês de voz, utilizando a interface do Telegram, simplesmente implementando um Foreign Data Wapper. Ou seja, quem recebeu a mensagem aí de voz aí já? Ouviu? É, o Semar. É, o Semar. Ganhou uma mascada aí. Bom, então, só para a gente ver a capacidade que a gente tem de estender algo quando ele é bem feito. tipo, quando a estrutura te permite criar uma extensibilidade, onde você, simplesmente, num belo sábado, regado ali, umas duas cervejas, levanta a cabeça e pensa, pô, será que eu não consigo conversar com o meu Postgres através do meu Telegram? Tipo, está aí a resposta. Então, eu acho que, no fim das contas, você acaba percebendo que não há limite com o que você pode fazer com o Postgres. Porque essa capacidade que ele tem de estender chega nesse nível, por exemplo. E que também não há limites para a sua imaginação. Você pode pensar alguma coisa e ver se aquilo lhe dá certo. Se isso é útil ou não, aí é com vocês, na verdade. Mas, a ideia está lançada, a semente está lançada. Vocês podem imaginar o que vocês podem fazer com isso aí. Agora, só tente se divertir no meio do caminho, como eu me diverti, como eu tenho me divertido, que cada vez que eu apresento essa palestra, eu tenho algo a mais a mostrar. Então, algumas pessoas aqui já devem ter visto essa palestra aqui em algum momento. Mas, compartilhe esse conhecimento. Se vocês fizerem algo legal em cima disso, compartilhe esse conhecimento e inspire as pessoas. Eu acho que... Estou ouvindo aí o Postgres falando em algum celular aí, que as minhas orelhas permitem. Provavelmente depois eu mando umas mensagenzinhas para vocês aí durante o evento, se vocês não se importarem. Bom, pessoal, eu acho que... Eu não sei como é que está de tempo, na verdade, porque eu acho que eu falo um pouco demais, eu não sei se eu estourei meu tempo ou se eu tenho... Nossa, eu tenho 20 minutos ainda. Então, já que eu tenho 20 minutos, eu vou falar mais uns minutinhos mostrando aqui o funcionamento de algumas coisas. Oi? Eu não enxergo, cara. Eu tenho 10 minutos? Então, beleza, suficiente para mostrar para vocês alguns códigos aqui, só que está em Python. Então, o pessoal que está de Python deve se familiarizar. Deixa eu só aproveitar. Deixa eu ver aqui. O que é que eu ia mostrar? O pessoal curtiu, né? Ah, eu tenho uma coisa legal. Espera aí, gente, agora não, mas faltou uma coisa. Faltou uma coisa. Eu gostaria, e tem que ser meio que agora, assim, vocês teriam que fazer, mas eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para o Postgres, para esse bot aí, porque eu acabei implementando uma coisa. Eu não sei se chegou até o final, ele está mandando ainda. Mas, na verdade, o que eu fiz? Eu tenho uma implementação aqui, em que eu criei uma função que ela conversa com uma outra API. E eu usei Python para fazer isso, não usa Foreign Data Wrapper, mas, através dessa API, eu consigo obter uma identificação, digamos assim, um reconhecimento daquilo que eu estou conversando com esta função através desta API. Eu vou cancelar aqui, então, algumas pessoas, desculpa aí, provavelmente não vão, não vão receber. E eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu só pegar uma consulta. Select, asterisco from, Telegram, last messages. Aqui eu vou ver as últimas mensagens que tem no banco. Aqui tem uma questão aqui. Quantas conexões tem no banco Feasley tal, tal, tal? Se vocês puderem mandar para o bot alguma pergunta desse tipo, mas, talvez com, sei lá, erram, falem alguma coisa ali, a ideia é perguntar quantas conexões tem em um determinado banco. Por exemplo, Feasley 17 ou banco Postgres, por exemplo. Você pode mandar essa questão. E eu vou rodar aqui, se não chegar para vocês ainda durante a apresentação, deve chegar aí durante o evento. Quem sabe até sexta-feira deve chegar alguma coisa. Mas só para vocês terem uma ideia, a função que eu implementei é uma função chamada reply. Eu passo para ela um, na verdade, esse randômico aqui é só um detalhe de implementação. E aqui eu passo um texto. Por exemplo, quantas conexões tem... Diz aí quantas conexões tem no banco Feasley, por exemplo. Porque Feasley é um banco de dados que tem aqui. Então, esse reply, ele vai demorar, ele não é tão imediato assim, mas eu espero que a internet funcione, ele conecte com uma API externa e ele me responda. Está respondendo aqui para mim porque eu estou executando aqui, mas eu poderia ter usado esse reply, por exemplo, nos questionamentos de vocês. Vocês poderiam fazer questionamentos e usar essa função aqui. Se alguém escreveu alguma coisa, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa para eu pegar. Ninguém escreveu nada, gente. Mandou? A internet, então, está um pouquinho. Mas, por exemplo, assim, e aí, cara, quantas conexões tem no banco Postgres? Que é outro banco, no caso. Então, aqui ele está conectando. Tem zero conexões. Sim, porque eu tenho dois bancos aqui. Eu tenho o banco Feasley, eu tenho o banco Postgres. e no Feasley tem duas conexões realmente aqui. Você dá um select, asterisco, from, from, pg, stat, activity. Eu tenho duas conexões do banco Feasley. Então, eu perguntei, eu usei essa função que magicamente faz alguma coisa, que conecta no API, que eu não falei, ela usa essa API para fazer esse reconhecimento aqui. E aí, ao reconhecer, ela transforma isso em algum resultado, resultado que eu posso usar. Então, eu poderia integrar essas duas coisas. Porque eu poderia, por exemplo, eu poderia, por exemplo, e aí, se o pessoal mandou, deixa eu dar uma olhada aqui se mandou. Seria legal, porque daí, não, não chegou ainda. Vocês mandaram mesmo alguma pergunta assim? Quantas conexões tem no banco? Na verdade, outra pergunta que dá para fazer para ele é essa aqui. é quais são, não foi entregue? Por exemplo, assim, quais são os bancos de dados que tem aí? Sei lá. A pergunta original é quais os bancos de dados existentes? E ele me dá uma lista de bancos. Mas eu posso dizer, sei lá, eu posso falar até um, né, pô, meu. Fala aí quais... Tens aí. É, daí não funcionou assim. O que acontece aqui, gente? Aqui, na verdade, essa função, eu vou mostrar para vocês, porque basicamente seria usar aquele mesmo select, em vez de usar o message lá, por exemplo, eu colocaria dentro do texto, eu colocaria o resultado da função. Né, isso aqui é postgres, né? Mas, o que eu tenho aqui? Aqui eu estou usando... Alguém conhece a It.ai? Não? A It.ai, ela é uma plataforma que ela, você pode utilizar ela para criar contextos de conversação, e ele trabalha com reconhecimento de voz e reconhecimento de fala. E, eu usei a LibDL em Python, tá? Eu usei a LibDL em Python, para quê? Para escrever aqui uma conversação em contexto. E eu tenho dois métodos implementados, um que conta o número de conexões no banco, e o outro que lista os bancos existentes. Está escrito em Python, isso aqui. Provavelmente, deixa eu só mostrar para vocês, é esse cara aqui, o It.ai, tá? Facebook comprou isso, Facebook comprou isso aí na... Acho que começo do ano passado, se não me engano. E aí tem a história de que ele vai implementar o bot no mensageiro dele, tal, tal, tal. Provavelmente, vai usando essa plataforma aqui. E é legal, porque ela é bem aberta, tipo, é... Cara, eu usei, eu estou usando um monte, isso aqui. Estou passando isso aqui para vocês, não fazia até nem muito parte da apresentação, mas é algo que talvez vocês possam se divertir, porque vocês podem usar várias... Tem várias libs para Python, para... Tem para Python, tem para Node.js, Ruby, você pode usar seu URL, e você pode colocar isso no teu aplicativo. Para quê? Para fazer reconhecimento de alguma coisa. E aí ele tem um esquema aqui de histories, que aí eu tenho... A pergunta original é essa aqui, quantas sessões simultâneas tem no banco de produção? Mas, na verdade, ele reconhece o dbname, ele detecta isso, e ele classifica isso numa intente. E eu programei isso dentro do Postgres daí. De dentro do Postgres, eu tenho um create or replace function reply, que eu recebo um session ID e uma mensagem. E eu escrevi isso aqui em Python. Eu tenho duas consultas, uma para ver as atividades do banco. Há três consultas, na verdade. Uma para ver as atividades, essa eu não estou mostrando, na verdade. Uma para contar o número de conexões, e a outra para mostrar os bancos de dados. E aqui é Python. Eu uso a lib lá, instalei com pip, e está aqui. Está implementado. E aí, como isso aqui retornou erro, aí não funcionou. Beleza? Mas a ideia é o que acontece. Cada vez que você conversa com essa interface, ela vai recebendo os dados, você vai fazendo ela aprender. Está lá, está amarelinho. Então, você vai fazer ela aprender. Quantas conexões tem no banco Fizzly? Eu vou dizer que isso aqui é quantas conexões. Então, na verdade, o intente é esse e o banco está certo. Valida. Aí ele vai consumindo e vai aprendendo. Quando eu executar a minha função de novo lá no Postgres, se eu executar ela de novo, como ela já vai ter aprendido, ele vai conversar com essa API, você consegue, então, nem mudar código, na verdade. Você só trabalha com a própria API. Quais bancos de dados tem aí? Ele já reconheceu que é DBlist. Aí eu dou Ah, valido. Beleza. O legal é que eu posso mandar áudio para essa API também. E você pode mandar milhares por minuto e é bem interessante. Então, com essa estrutura em que eu estou conversando com essa API, e aí, cara, quantas conexões tem no banco Postgres? Entente. DB, session total e Postgres é o banco. Valido. Provavelmente, se eu questionar agora, novamente, não, foi essa aqui, né? Pô, meu, vamos só fazer um teste, tem mais um minutinho ali, Pô, meu, fala aí quais bancos tu tem aí. Ele nem identificou nada. Então, na verdade, isso aqui o Entente é... Aí, isso foi o que criei, né, na verdade, né? Quais banco? Quais banco é DBlist. Tu tens aí. Não, é só isso, então. Beleza. Valida. Eu espero que ele tenha aprendido. Geralmente, isso aqui fica verdinho um pouco mais rápido. Mas lá está a inteligênciazinha funcionando lá por trás. Vou tentar aqui, né, de maroto, só para ver se vai dar certo ou não. Se der certo aqui, provavelmente, ainda não aprendeu. Demora um pouquinho para ele aprender. E quanto mais você alimenta, mais ele vai aprendendo. Isso é uma API pública para você utilizar. Por enquanto, não tem nenhuma cobrança nem nada. Por quê? Porque eles estão aprendendo com o que você está ensinando. Então, eu estou fazendo isso aqui. Na verdade, eles estão ganhando dinheiro com isso aqui. E eu estou aqui mostrando para vocês, mas nós estamos ganhando conhecimento. Então, aqui é uma API também. E eu consegui, de dentro do Postgres, implementar uma interface que conversa com ela. Usando também, estou usando como exemplo aqui o Python, mas você poderia utilizar aqui toda a extensibilidade que o Postgres possui. Então, nós vimos aqui a interface de comunicação que usam ali fora em Data Wrappers. E nós vimos, então, aqui também uma outra interface que simplesmente é uma função que está escrita em uma linguagem. Que é Python, que não é a linguagem SQL do próprio banco. Então, eu dei lá dentro do banco de dados tem lá um Create or Replace Function. As outras funções estão escritas em SQL mesmo. Aquela função Button que eu uso, ela retorna um JSON. A função LN só converte o cara, converte uma lista de JSON para um JSON. A própria Telegram Last Messages é uma view que, na verdade, faz uma consulta assim. que usa JSON, mas que usa o quê? O Telegram, que, na verdade, é um Foreign Data Wrappers escrito em Python. Beleza, gente? Então, só seria essa demonstração. E eu não sei se tem tempo para perguntas agora. Acabou? Então, não tem nenhuma pergunta no... Não vai dar tempo? Não é até as 5h20? Não? Ah, tá. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.